Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estudos da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Roberto Luiz Troster, economista. Troster, hoje é o quadro Caro Coroa. Costumo brincar o seguinte, a moeda não cai de pé, hein? Por que não tem uma moeda, então? É, é simbólico, né? Mas aqui não tem muro, ou é cara ou coroa. Ó, vou te dar um presente, vou te dar uma moeda para você mostrar para as pessoas. Um peso argentino, não, é um real, né? Para quem não sabe, o Troster é argentino, ou seja, ele tem, até tem saúde, mas, né? Mas você sabe que sendo argentino, eu fui o chefe da delegação brasileira, não sou americano de rugby, e sendo argentino, eu fui o primeiro professor de economia brasileiro em Angola, e os angolanos estavam em guerra civil, e o brasileiro era argentino. Tá vendo? Então... É muito bom. Troster, é momento de investir na Bolsa ou na renda fixa? Ó, para quem entende, eu diria que é momento de investir na Bolsa. Para quem não entende, quem não está desconhecido, não faça isso. Ou compra um CDB pré-fixado, se entende o que é isso, ou se não põe na poupança. É isso. Muito bem. Próximo. Real ou dólar? Em qual moeda se apostaria? O real vai se valorizar mais, vai se valorizar muito mais, e dólar e euro também apostaria mais no euro. Muito bem. É culpa do Trump, isso? O valor das moedas depende das políticas econômicas no curto prazo de flutuações, mas no médio prazo depende de boa política econômica. Paradoxalmente, esse isolacionismo do Trump e da Inglaterra fortaleceram mais o euro. E apesar dos juros negativos lá, o euro está se valorizando, e vai continuar a se valorizar. Muito bem. Cristina Kirchner ou Maurício Macri? Olha, eu não gosto nunca de falar de pessoas, né? Então, a política econômica da Cristina ou a política econômica do Macri? A política econômica do Macri. Eu gostaria de dar um exemplo muito bom. O Macri, pra quem não sabe, ele se preparou muitos anos pra ser presidente. E ele criou uma coisa que se chama Fundación Pensar, em que começa a pensar o futuro do Brasil, da Argentina. Começa a pensar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como a Argentina pode crescer muito, melhorar a inclusão. Então, nesse sentido, o Macri, acho que é um exemplo a ser seguido. É justo ou injusto dizer que a Cristina Kirchner tinha uma política econômica populista? Olha, eu acho que essa questão de populismo, você põe etiquetas, eu acho errado. Você tem Getúlio Vargas, que é chamado populista, foi quem fez a consolidação das leis trabalhistas, a industrialização. Quando você teve a crise nos anos 30, o país que mais cresceu na América Latina foi o Brasil. Então, eu acho que esse dilema populismo, liberalismo, eu fui até professor de histórias do pensamento econômico, está mal colocado. Você rotula as pessoas em vez de rotular as políticas. E é isso que a gente tinha que focar, mais nas políticas e menos nos políticos. Muito bem. Se você pudesse escolher um país só para investir, no Brasil ou na Argentina? Eu investiria no Mercosul. Não. A moeda caiu de pé, né? Vocês podem ver que ele conseguiu Brasil ou Argentina? Olha, eu acho que no momento, a política econômica argentina está mais focada no futuro que a brasileira. Você falou com o coração ou com o bolso? Não, não, falei com a cabeça. Nem com o bolso, nem com o coração. Com a cabeça. Tem um projeto de país. E o Brasil consegue superar a Argentina? Consegue votar seu florão na América? Mas, sabe, tem que ter determinação para isso. Não pode ficar esperando que venha um salvador da pátria, um grande político que vá corrigir o que está acontecendo. É a sociedade como um todo que tem que falar que tipo de projeto nós queremos. Porque se você tem uns industriais que querem, ó, eu quero câmbio alto, entre parênteses, salários reais mais baixos. Ou quero subsídios, leia-se, mais impostos para o resto da sociedade. Vale para a indústria, vale para todos os setores que querem resolver o deles. Não. Nós precisamos da sociedade como um todo falar. O que nós queremos? Como é que nós vamos crescer mais, empregar mais, incluir mais, nos integrar mais na economia mundial? Nós temos tudo para isso. Eu só vou dar um exemplo. Turismo. Brasil tem 6 milhões, um fluxo de 6 milhões de turistas anos. Só a Palma de Mallorca, que é uma ilhinha na Espanha, tem o dobro disso. Costa Rica. Por que a gente não fomenta mais o turismo? Tem uma política de turismo. Quer dizer, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer, e se fazer a gente pode crescer muito. Então, no curto prazo, a Argentina. É isso, entre Brasil e Argentina, se investiria na Argentina. Eu acho que a gente tem que investir no futuro. Acho que, no momento, a Argentina tem planos melhores para o futuro, mas o Brasil tem mais potencial. Perfeito. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Vamos em frente. Neymar ou Messi? Ah, nenhuma dúvida. Messi é muito melhor. O Brasil já está na Copa, e a Argentina vai? A Argentina vai, certeza. Em 86, ela foi para a repescagem e ganhou o Mundial. E a Argentina, em 2018, vai conseguir fazer o que Napoleão não conseguiu fazer. O que é? Vencer na Rússia. Ah, sim. Lembrando que esse programa, esse bloco está ainda ao ar, no feriado agora, 12 de outubro. Portanto, nós já saberemos se a Argentina foi ou não para a Copa. A Argentina vai para a Copa. Não tem nenhuma dúvida. Tá bom. E, por fim, Estados Unidos ou China? Em qual país você investiria? Ah, China. China? Por quê? Você não gosta do Trump mesmo, é isso? Não, não gosto. Tem uma coisa que se chama, é política econômica, a razão é política econômica. Tem uma coisa que se chama o U invertido, onde você agrega valor. Então, o que acontece? Você agrega valor ou na ponta de criação ou na ponta de serviços. A China está focando onde a gente pode agregar mais valor para a indústria. Está focando especificamente. Estados Unidos, nesse momento, está tendo muito bom desempenho nisso. Quer dizer, todo o Vale do Silício, empresas como a Amazon, enquanto só nos últimos cinco anos aumentou mais de 20% o emprego nesses setores e os salários. Está indo bem. Mas a China tem uma política focada para isso. Então, no médio prazo, eu sou daqueles que acreditam que no médio prazo, bons projetos fazem bons países. Você vai fazer uma casa. O que determina a casa não é a qualidade dos tijolos, da areia, é importante. Claro. Mas é a qualidade do projeto que faz uma boa casa. Muito bem. Roberto Luiz Troster conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com as projeções econômicas. A você um grande abraço e até lá.